Esse cara tem uma mente tão fértil, chega a ser tão fértil que é exagerado. Sabe aquele compositor que ele vai dormir e acorda com a música pronta? Esse cara ele vai dormir e acorda com várias ideias de como ele vai montar os pratos dele durante o dia de trabalho dele. É incrível. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Espero que vocês estejam bem, perfeitos para mais um capítulo. Um capítulo? Ou um capítulo? Um capítulo, né? Da série Pra Que Eu Tire O Chapéu. Pessoal, obrigado por você que mandou a foto. E você que não mandou ainda a sua foto, vá aqui no meu Instagram, que vai estar aqui embaixo na descrição. E mande a foto para a gente estar fazendo, para mim estar fazendo o vídeo dessa série Pra Que Eu Tire O Chapéu. Eu volto a dizer rapidamente. Eu criei essa série porque as pessoas mandavam muitas fotos para mim, mandavam muito link do Instagram para mim estar avaliando o trabalho delas. Então, eu botei na cabeça, eu vou fazer uma série para o canal, acabou a série Patrão Desse Empregado e eu tive a ideia de fazer essa série para estar avaliando os pratos de vocês. Para alguns pratos eu vou tirar o chapéu, para outros não. Mas você vai ter a segunda oportunidade, a terceira, a quarta, até quando te seguir a série, para você estar mandando foto para mim estar tirando o chapéu para os seus próximos pratos, caso eu não tire nesse vídeo. Beleza? Para você que ainda não me conhece, é novo aqui no canal, eu me chamo Carlos Queiroz, sou chefe do restaurante Hatsukoi, atualmente, aqui na província de Barcelona, na Espanha. É isso mesmo, é aqui na Espanha que eu vivo. Ok? E antes da recomeçar o vídeo, editora, joga aquela vinheta aí da série. Vem comigo você. Pessoal, eu tenho aqui as fotos que vocês me enviaram, muito obrigado. E hoje nós vamos começar esse vídeo, segundo capítulo da série, com a foto de Adrian Cardoso. Adrian, obrigado por ter mandado a foto, meu irmão. Adrian, você deve ser jovem no sushi, ainda você deve ser uma pessoa jovem e deve ser muito novo no sushi. Porque a foto que você me mandou aqui, é uma foto de uma pessoa que está começando, que ainda não tem muita experiência. Eu ainda sou uma criança na culinária japonesa. E pela foto que você mandou, você ainda é muito novo na culinária japonesa, tem muito o que aprender. Eu já estou abrindo aqui, desde já, o coração. Para que você venha no meu Instagram, mande uma mensagem no Instagram, se identifique, que eu vou dar para você bastante dica. E você vai me mandar fotos depois e eu vou tirar o chapéu para as suas próprias fotos. Então venha no meu Instagram, mande uma mensagem no meu privado, que eu quero falar com você, para dar umas dicas para você. Então, para essa foto, eu não vou tirar o chapéu, porque você me mandou um sashimi de salmão. Então, aparentemente, ele está cru e ele tem um molho que é parecido com teriyaki. E não se coloca molho teriyaki em peixes cru. Não combina nada. Então, o teriyaki é para pratos braseados, grelhados e fritos. Ok? Para cru, não. E também tem uma coisa aqui que não me agrada nada, nada, que não deveria ser usado para decoração. Embora que você coloque dentro de algum maquimônico, você faça. Mas não coloque na decoração, que é o alface. Eu não gosto. Alface no sushi e na decoração, não. Então, Adia, para você, eu não vou tirar o chapéu. Beleza? Mas venha no meu Instagram, que eu vou lhe dar umas dicas. Vamos para a próxima foto? A próxima foto é de uma sushi uoma, Renata. Renatinha. Ela é nordestina, uma grande guerreira, trabalha lá no sul de Santa Catarina e mandou esta foto para mim. Ela trabalha muito bem, mas tem alguns detalhes ainda a aprender, como todos nós. Renata, eu não vou tirar o chapéu para o seu prato hoje, para este prato. Você vai mandar mais pratos, mais fotos depois e seguramente eu vou tirar. E eu vou explicar por que, como tenho, é meu dever explicar por que eu não tiro e também por que quando eu tiro. Eu não vou tirar porque ele está montado equivocadamente. Quando nós vamos montar um prato de sashimi, um combinado de sushi e sashimi, nós temos que montar, começar pelo mais importante que é o sashimi e também pelo peixe mais importante que é o atum. Aqui tem atum, aqui tem salmão, atum e peixe branco. Só que depois, em vez de ela colocar o nigiri próximo do sashimi, ela colocou o uramaki. O uramaki não pode ir junto no sashimi, encostando no sashimi. Vocês vão ver aí também, eu não sei por que eu estou mostrando aqui. Que cavalo. Dá um coice aí, leitura. Então, explico. Quando você montar um combinado de sushi e sashimi, sashimi primeiro, depois os nigiri e depois os makimono. Beleza? Então aqui ela montou equivocadamente. Sashimi, uramaki encostando no sashimi e depois os makinigiri. Eu poderia tirar porque está simples e objetivo. Sem muita decoração, mas está simples. Só que está montado aqui equivocadamente. Por isso que eu não vou tirar o chapéu. Mas manda outros pratos depois. Eu tenho que te dar dicas, vou te dar mais dicas para você melhorar cada dia mais. Beleza, Renatinha? Um beijo para você, meu anjo. Agora o próximo prato. Olha o besanato aí no Instagram dessa pessoa. Me mandou aqui uma foto de um sashimi. Aqui tem salmão, barriga de salmão, atum, tatá-criatum e eu acho que peixe prego defumado. Olha o besanato. Cara, se o prato está simples e objetivo, sem muita decoração, tem uma florezinha ali, está bonito o prato. E eu vou tirar o chapéu para esse prato. Porque ele está simples e objetivo. Eu sempre digo, na cozinha, o menos é mais. O menos é mais. É muito melhor que ele esteja simples e objetivo assim, do que ele está cheio de... Parece aqueles carros alegóricos. Como? Carro alegórico. Eu acho que é assim. É sim. Então, o besanato, eu vou tirar o chapéu para o seu prato, meu amigo. Então, para você, eu tiro o chapéu. Vou dar uma dica. Quando você colocar o gengibre, o açabe, coloca um próximo do outro assim. É até um vídeo no canal aí explicando. Então, eu tirei o prato. Eu tirei o chapéu para o prato do o besanato. Próximo prato. Lucas Aguiar. Lucas Aguiar mandou uma foto. E será que eu vou tirar o chapéu? Lucas Aguiar. Mandou uma foto de um o Suzukuri de salmão. Ou um caro padre de salmão, quando você achar melhor chamar, dizer. E eu vou sim tirar o chapéu para o Suzukuri do Lucas Aguiar. Porque está bonito demais da conta. É simples o prato. Quando você vai fazer um Suzukuri, o prato é muito importante. Eu não sou especialista em Suzukuri. Quem é especialista em Suzukuri é a chefe Thaís Braga e o chefe Will. E outros aí. Eu não sou especialista em Suzukuri. Faço meus Suzukurizinhos e tal, mas não sou especialista. Estou aprendendo muito essa parte. Mas eu sei quando está bem feito e quando não está. Até porque eu estou aprendendo e sei. Faço meus pratos também, atenção. Mas não sou especialista em comer essas pessoas que eu citei. Mas está muito, 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 muito bonito o prato do Lucas Aguiar. Parabéns. Não tem nenhuma decoração. A própria decoração é o peixe e o prato. Perfeito. Parabéns, Lucas. Para você eu tirei o chapéu. Agora a foto do Elpidio Júnior. Esse cara tem uma mente tão fértil. Chega a ser tão fértil que é exagerado. Sabe aquele compositor que ele vai dormir e acorda com a música pronta? Esse cara ele vai dormir e acorda com várias ideias de como ele vai montar os pratos dele durante o dia de trabalho dele. É incrível. Eu digo a ele. É até exagerado às vezes. De tão fora do comum que é os pratos dele. Então eu vou tirar o chapéu do seu prato. Não é nenhum. Eu vou tirar o chapéu do seu prato. Tem muitos pratos no seu Instagram que eu não tiraria, mas para isso eu vou tirar. E você sabe por quê? Que eu digo a você sempre. Cuidado que o menos é mais. E às vezes tem decoração demais. Mas esse prato, ele é um vaso. Tem uns pratos que é uns quadros de parede, né? E tem uns pratos que são aqueles vasos lindos, maravilhosos que tem naquelas salas. Olha esse prato aí. Olha esse prato, pessoal. Eu pido o Júnior. Parabéns, velho. Cuidado. Não exagero. Mas esse eu tirei o chapéu. Qual será o próximo prato? Igor André. Esse eu conheço bem. Igor André. E será que eu vou tirar o prato pro Igor? Um cara que eu ensinei bastante coisa que veio do Brasil. Eu ajudei ele vindo do Brasil. Dei uma força pra ele vindo do Brasil. Vem trabalhar comigo em Portugal. Foi meu ajudante em Portugal. Foi meu ajudante aqui na Espanha. E ele me mandou aqui um combinado de atum. Combinado de touro e chutouro. É muito, muito, muito bonito esse atum. Igor, tá tudo perfeito. Mas eu não vou tirar tudo não. Quase tudo perfeito. Se tivesse tudo, eu tiraria o chapéu. Eu não vou tirar o chapéu pra esse seu prato. Tá muito bonito. Matéria-prima de qualidade. Eu sei a matéria-prima que você trabalha. É top. Atum trop, top. O chissô. Tudo muito. O Rossomak tá perfeito. O Tecamak tá muito bonito. Centralizado. Perfeito. Só que ele tá montado errado. Eu sempre te falei. Eu falo pra todo mundo. Não monte sashimi e makimono próximo. Primeiro vem o ziggiri. Depois vem o rossomak. Ou seja, nessa foto aqui, o ziggiri era pra estar no lugar do rossomak. Embora que o rossomak tivesse o lugar do ziggiri. Um pouquinho próximo. Mas a sequência era o rossomak do lado. Ali do lado direito do prato. Do lado direito do prato. Próximo de onde tá seu nome. Então, pra ficar 100% perfeito, harmonioso, lindo, esse rossomak direito tá do lado ali. E o neguírio no lugar do rossomak. É por isso que eu não vou tirar. Mas parabéns pelo teu trabalho. Tá se fazendo um trabalho excelente aí. Como chefe do novo chefe do licenciamento novo que abriu. Parabéns, irmão. Parabéns. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Mas o próximo prato que você vai mandar, você se liga nisso. Porque a sequência ali é o ziggiri. Seria o ziggiri no lugar do rossomak. O rossomak é um pouco mais em cima. Ok? Obrigado pela foto e manda mais foto. Próxima foto. A Vilas. Me mandou essa foto. Que vocês vão ver aqui agora. O neguírio de atum simples e objetivo. O menos é muito mais. E eu adoro essa foto. Adoro esse neguírio. O neguírio de atum zuque. Atum zuque. Que ele provavelmente aprendeu no canal. Aqui. No canal do chefe Carlos Queiroz. No vídeo que tem eu ensinando como fazer magurozuque. Magurozuque, shaquezuque. Então, se você não viu esse vídeo, vai lá e faça como a Vilas. Aprenda a fazer o magurozuque. E é por isso que eu vou tirar o chapéu. Para esse neguírio que está simples e objetivo. Perfeito. Arroz soltinho. Arroz soltinho. Uma delícia. O atum. Dá para ver que está bem molinho. Bem feito. Fez com o tempo certo. Que o tempo vai dizer. A cor do prato. Importantíssimo. Parabéns, Avilas. Para você, eu tirei o chapéu, meu amigo. Próxima foto. E última foto de hoje. William Sushi. William Sushi. Mandou esta foto. Será que eu vou tirar o chapéu para ele? Cara, esse prato deve estar gostoso. Mas eu não vou tirar o chapéu. Eu vou dizer por que eu não vou tirar o chapéu. Temos aqui um combinado. Um leque de pepino. Uns joi. Vários crisps. Em cima do uramaki aqui. O sashimi de salmão. Está feito aquela... Que eu faço também. Aquelas rodinhas assim. Aquelas, né? Está bonita ali. Mas não dá para ver. Quase. Não dá quase para ver. Porque está muito empurrado. Está muito imprensado o sashimi ali. Então o prato até tem espaço mais. Pelo que se percebe aqui. Mas está muito imprensado. William. Geléia. Muita geléia lá em cima. Sabe? Muito prentese. Eu não gosto muito desse tipo de prato. Até tiro o chapéu para um prato. Se tivesse mais bem apresentado. Não está feio, cara. Eu entendo esse tipo de restaurante. Eu entendo esse tipo de sushi. Esse tipo de trabalho. Mas eu não vou tirar o chapéu. Porque eu não me convencer. Eu tenho que me convencer. Sabe? É como uma música. Você escuta uma música. Tem que te emocionar. Tem que te emocionar. Você é jurado de música. A música é top. O cara canta perfeitamente. Mas não te emocionou. Então eu não vou tirar o chapéu. É por isso que eu não vou tirar o chapéu para esse prato. Eu sei que muita gente tiraria. Mas eu... Vocês que vão ver aqui podem tirar. Mas eu não vou tirar. Não me convenceu. Mas parabéns pelo trabalho. Quero mais foto sua. Quero ver mais sobre o seu trabalho. Porque dá para perceber que não é ruim. Não é feio. Mas eu não vou tirar porque não me convenceu. Ó. Quase tirei. Beleza? Pessoal. Esse foi o último prato de hoje. Né? Então. Muito obrigado por você que mandou as suas fotos. Você que não mandou as suas fotos. Aproveite. Vá lá no meu Instagram. E manda no direct. No story. Lá a foto. Beleza? No privado. Que eu vou estar aqui falando o seu prato. E para mim é um prazer. Eu sei que eu não tirei o chapéu hoje. Não fique chateado comigo. Não fique bravo. Eu estou bravo, mano. Mande mais foto. Mas é uma foto por vez, pessoal. Uma. Repito. Uma foto por vez. Eu sei que vocês têm 10 mil fotos. Quero mandar um monte de fotos. É uma foto por vez. Eu não vou usar duas fotos a cada vídeo. De uma pessoa só. Eu vou usar só uma foto por pessoa. Então mandem só uma foto. Beleza? 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 Pessoal, obrigado Se inscreva no canal, você não é inscrito Divulga esse canal, compartilhe Cara, compartilha, não deixa compartilhar Compartilha no teu grupo do WhatsApp, tira um print E compartilha lá no teu No teu story, faz um story no Instagram Me marca lá, ajuda aí Ajuda que todo mundo Todo mundo que está começando Merece dar uma olhada nesse canal, porque tem coisas Preciosas aí para as pessoas Que estão começando E eu vou dizer para vocês, na segunda-feira Esse vídeo vai ser na sexta-feira, mas na segunda-feira Vai subir os vídeos para o canal aí, cara Que vocês vão ficar loucos Uma receita que eu vou, eu estou passando umas receitas Estou dando umas dicas de pescados E uma receita de um molho que vocês vão ficar Dois molhos, dois, dois Vocês vão ficar doido, doido O molho que eu vou passar para vocês Se inscreva, compartilhe, deixa o like, aperta o sininho Tudo que tiver vermelho Aí você aperta para não ficar mais vermelho É sinal que está correto, tá bom? Um beijo no teu coração, obrigado por acompanhar Não fique chateado comigo, porque eu não tiro o chapéu Manda mais foto que eu vou tirar Beleza? Eu sou o Chef Cassio Queiroz E um beijo para você É nosso Queiroz E um beijo no teu coração, obrigado por acompanhar E um beijo no teu coração, obrigado por acompanhar E um beijo no teu coração, obrigado por acompanhar E um beijo no teu coração, obrigado por acompanhar E um beijo no teu coração, obrigado por acompanhar E um beijo no teu coração, obrigado por acompanhar E um beijo no teu coração, obrigado por acompanhar E um beijo no teu coração, obrigado por acompanhar E um beijo no teu coração, obrigado por acompanhar E um beijo no teu coração, obrigado por acompanhar